Estou lá na posição, trouxe ele para mim, envolvi, está por fora agora, não está lá por dentro não, está aqui por fora, ele empurrou minha perna para lá. Imediatamente eu vou largar isso daqui e vou colocar a perna dele lá na 50-50, o que é na 50-50? É empurrar para cá, vem com essa mão aqui e coloca a perna dele aqui, uma vez a perna dele está aqui, aí você pode envolver de novo aqui, tranquilo, e manter, agora tira o pé daí, fica mais difícil, beleza? Professor, por que eu tenho que passar a perna dele para cá? Por causa disso, depois que ele cruzou aqui, por mais que você tenha, ele vai colocando seu joelho no chão, eu estou todo ferrado aqui, agora ele vai dar um espral, e está na minha lateral, entenderam? Se você ficar com o pé dele aqui na lateral aqui, cara, enquanto estiver aqui, está beleza, aqui está beleza, aqui está beleza, se ele cruzar aqui, fica esperto, cruzou, segurou, fica esperto, eu costumo, e nesse momento aqui está muito perigoso, se você largar aqui para querer cruzar, ele pode já colocar o joelho no chão e defender, então eu gosto de vir com a mão aqui por baixo, agora que eu coloquei minha mão aqui, eu lajo com cuidado e venho com a outra mão, libero espaço, faço tudo para lá, e já vou envolvendo, envolvi, está no fifth, você pode descansar, você pode fazer sua posição, pode estudar aqui, e você pode raspar também, como a gente hoje está treinando essa chave de pé, você pode segurar o seu kimono, aqui na lapela do berrulado, ou cruzada, tanto faz, para você se sentir melhor, você vai fazer um pêndulo com a perna assim, dessa maneira, vamos colocar ele lá, e novamente ajusta, ajustei, agora eu viro de barriga para baixo, barriga para baixo, e meu quadrilzão vai, beleza, pessoal que quiser colocar o xizinho aqui, fica à vontade, a gente vem aqui, barriga para baixo, vai lá, todo para o chão, olha o quadril, alguma dúvida? Não? Última. Pé no bíceps, calça, trouxe ele, envolvi, ele cruzou minha perna, muito cuidado, coloca essa mão daqui, larga tudo de cá, enfia a mão lá, e agora você trabalha aqui, as duas mãos, coloca lá no fifth, envolvi, beleza, estou no pé dele aqui, passo o balanço e raspo, raspei, barriga para baixo, e agora, quadril, 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 vou indo para o chão, bateu, direto do fifth, vai para o pé, foi uma raspagem, ó, estou por baixo, estou por baixo, fiz esse movimento, minha bunda está no chão, tá, não concluiu ainda, não estou por cima, se eu for direto para cá, eu ainda não concluí, está duvidoso, eu não estabilizei, estamos brigando aqui por causa da chave de pé, muitas pessoas fazem isso, ó, chega aqui, ganha o ponto, depois coloca o joelho no chão e vai tentar finalizar, porque é você que está encaixado, não é ele, se ele tivesse o meu pé encaixado, finalizando, finalizando, e eu fizesse aqui, ó, não é ponto, ele que está encaixando, entendeu? Só que esse 3 segundos, 5 segundos que você ganhou o ponto aqui, para que você subiu para ganhar o ponto, ele pode também devolver a mesma moeda, lá balançar, bum, e às vezes o cara, bum, sai logo de uma, e vai para o pé. Cara, por que que eu estou batendo em cima da gente treinar o pé? Porque a gente nunca treinou, cara, anos e anos aqui a gente nunca treinou muito, e eu estou vendo que estão treinando, faixa branca lá na gringa, estão, faz um atrás do outro. Então o moleque estava com 20 pontos, cara, 20 pontos, o outro por baixo, o de cima aqui, ó, com 20 pontos. Ele começou a olhar para o pé do cara e fazer assim, ó, mas, mano, está com 20 pontos, falta menos de um minuto, para que que o cara quer arrancar o pé do outro? Vai perder, vai para o pé, o moleque vai pegar as costas. Não, foi lá, arrancou o pé do cara. Faixa branca. Então o que que você vê isso daí? Você vê que eles estão treinando. E se a gente não treinar, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Não dou mais cinco anos, cara, para os Estados Unidos estar na frente do Brasil. Se o brasileiro não treinar. Entendeu? A gente sempre juntou o talento com a força de vontade e sempre mantivemos na frente. Só que se não batalhar e não treinar as posições, vai ficar para trás. Você quer ver um detalhe importante? Os maiores campeões de jiu-jitsu, eles têm uns tutoriais na internet. Eles gravam vídeos do que eles fazem das principais posições deles e vendem os vídeos. Vídeo-aula. O brasileiro... Fala para mim aqui, alguém aqui que já comprou um vídeo-aula. Levanta a mão. Um. Não, o Pedrão já comprou a mão, estou ligado. Um. Um. A gente tem mais de cem pessoas aqui. Um. Acontece que lá nos Estados Unidos, o cara bom... Por exemplo, no Sem Kimono, o Gordon Ayer. Ele lança o tutorial dele e os gringos compram. Ele não está presencialmente, mas ele está lá assistindo o vídeo-aula e vai para dentro da academia e treina. E é o cara que está ensinando o detalhe. O cara fala assim, o cara pega todo mundo. Ele está ali no vídeo e fala, eu faço isso aqui para pegar, cara. É isso aqui, esse que é o detalhe que eu ajusto. É meu ajuste. Então eles investem, entendeu? Tem um investimento. O brasileiro não tem. Só que a gente tem a raça e a facilidade para pegar. Último movimento. Beleza? Depois a gente vai voltar aqui. Eu vou trocar uma ideia. Toma a dupla lá. Um, dois, três.